Salve! Estou ali no turno, voltando pra casa Estamos aqui no centro Deu umas paradinhas aqui Voltando pra casa Vem cá BMW Não pode ir não A moto tá fria ainda, não dá pra ficar acelerando Muito não Filha da porra Tá fria Somente Que queira Que queira Que queira Que queira Que queira Tá feio da porra, tô tremendo 13 graus, acabei de olhar no celular aqui Caralho, não tô de BM alta não, mano Aí eu logo dei um pulo na calçada Arraspar a moto A noite não dá pra cavar cisano, né mano Tem que andar ligeiro Tem que andar enrolado Arraspar a moto Tô travado Mano, tá travado, ainda vou ter que voltar pra Santander, né? Mano, que friaca, hein meu? Vai falar que tem ar quente essa porra também, né? Vai falar que tem ar quente também, né? Não, mas tem a esquina que tá vando a moto Ah, é? É, caralho Caralho A MT nem tenta, a MT Ah, é? Ah, é? Ah, é? A CIDADE NO BRASIL 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 É, né? CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL